Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje essa make é uma especial de fim de ano Eu queria com certeza ter feito outras maquiagens de final de ano Até mesmo de Natal ter conseguido feito mais Mas assim, a correria realmente não dá Você sabe que final de ano é aquela correria E a gente acaba não conseguindo gravar o tanto que a gente espera, né? Mas assim, o que eu pensei? Como é a única maquiagem de fim de ano que eu vou estar gravando Eu pensei em gravar algo que eu mesma vou usar Então com certeza essa make eu vou usar no final de ano E eu falei, bom, vamos reproduzir ela para as meninas E quem gostar, se adaptar com o tom de pele e tal, faz também Essa maquiagem eu escolhi dois batons Porque a Caroline Almeida de São Paulo É uma... É uma leitora minha E ela deixou lá escrito pedindo uma make com um batom vermelho Então eu aproveitei essa de final de ano E comprei um batom vermelho da Fenza E coloquei no vídeo também que vai ficar lindo No final você vai ver as duas opções E tem essa daqui que eu estou usando Que é o da Avon, que é o puro ouro Da linha Ultra Hit E aí também, que é um tom mais claro Para quem não gosta de nada muito escuro como eu Tá bom? Esse tom é uma maquiagem muito bonita Eu usei um pouco de azul Usei um pouquinho de roxo também Aí a gente tem um prata Enfim, é uma cor bem bonita que eu achei que fica lindo para você usar no final de ano Além do prata Além do dourado E essas outras cores aí que está tendo bastante tutorial aqui nos canais que eu estou vendo pelo YouTube Espero que vocês gostem Antes de eu ir, deixa eu já mandar dois beijinhos aqui bem rapidinho Um beijo para a Dai Batai Ela que comentou num vídeo meu reclamando sobre a luz Ela fez uma sugestão e deu um elogio Então assim, ela fez sugestão à questão da luz Que estava muito forte Não dá para ver direito as cores das paletas que eu estava mostrando e tal Então é realmente uma coisa que eu já tinha que mudar Eu só estava com preguiça de ir atrás Mas assim, depois do vídeo que eu vi eu falei Não, eu vou atrás, eu vou arrumar Porque isso é um sinal que realmente ela está gostando Mas isso está apapalhando Então eu fui, troquei, coloquei aquelas luzes frias Acredito que agora o tutorial vai ficar bem melhor Eu acredito que vai ficar bem bonito Porque o espelho, eu fiz aquele espelho de camarim com nove lâmpadas Então aquelas luzes realmente não iam dar certo Eu tinha que pegar uma de 40 watts amarela É óbvio que ia ficar muito forte e não ia dar certo, né? Então um beijo, Dai E ela também me pediu um vídeo sobre makes Para me mostrar detalhadamente as minhas makes Eu não tenho tantas, mas eu acho que é um tanto legal Que dá para fazer várias maquiagens bonitas Então com certeza eu vou fazer um próximo vídeo em 2014 Mostrando as minhas maquiagens Que eu tenho para fazer os tutoriais, tá bom? Um beijo também para a Renata Canelosi Beijo, reembrigada pela companhia Ela também me pediu um beijo Então tá aí, tá bom? Então, bora aprender essa maquiagem linda Para você fazer aí no seu final de ano, tá bom? Um beijo, vem comigo Bom, então nós vamos começar Utilizando um jumbo da NYX Passar por toda a pálpebra Agora eu vou usar esse daqui da P&W Ele é um tom de azulzinho céu Faz tempo já eu preciso fazer uma resenha Sobre essa sombra da P&W Porque assim Gente, é coisa de louco, de verdade É muito bom mesmo Vale super a pena Comprar Em 2014 eu vou fazer Essa resenha aí Então a gente vai passar aqui no comecinho Com um pincelzinho fofinho De brita sombra A gente vai vir num prata É até difícil mostrar Porque eu tô usando a paleta minha Aquela da Sephora Então é até difícil mostrar Mas é esse tom aqui, tá? Ele é um prata Então o que é prata que você tirou Se faz dar certo Com um pincelzinho de côncavo A gente vai nessa daqui, ó Da mesma paleta minha da Sephora, tá? Eu vou usar esse aqui, ó Esse aqui E aí a gente vai começar a marcar o côncavo, tá? Com um pincelzinho de esfumar A gente vai ir nesse roxinho aqui Ele tem um pouquinho de brilho Mas é bem pouco, assim Ele é um roxinho bem puxado pro vídeo E aí a gente passa aqui, ó Rente A essa última cor da sombra do que a gente passou Pra iluminar a sobrancelha A gente volta com o jumbo da NYX Passa bem rente aqui a sobrancelha, ó Espalha com o dedo mesmo Dá uma esfumada agora Pra juntar Com uma sombra normal mesmo De iluminar A gente vem Deposita embaixo da sobrancelha Agora a gente volta de novo Nesse mesmo azulzinho aqui Passa no comecinho de novo E volta no prata Passa de novo aqui no cantinho No final Jogando um pouquinho aqui pro meio também Tá vendo? No meio do côncavo aqui A gente vai jogar um pouquinho aqui pra cá também Hora de fazer o delineado Eu vou fazer um delineado no preto hoje Esse que eu tô usando é o da Jasmine Com o pincelzinho Da Quindes Berenice E assim Ai gente, tô adorando o pincel do Quindes Berenice Eu ganho de ver de natal do meu namorado E eu tô amando É muito bom Preciso fazer uma resenha dele também Pra quem gosta É que ele é bem legal Feito o delineado agora Pra marcar Você pega um cartãozinho Que você tiver na sua casa Qualquer coisa Só pra gente fazer uma marcaçãozinha E ai com um pincelzinho assim também A gente vem num azulzinho Mais escuro Coloca bem rente aqui, ó Sondancelha E marca, ó Pra marcaçãozinho Só pra hora A gente volta de novo naquele Daquele roxinho com o pincelzinho Desfumar E passa mais um pouquinho aqui, ó Desfumando mais um pouco, tá? Agora Com um Um primer pra olhos A gente passa um pouquinho no dedo E vem com esse brilhinho aqui, ó Vocês não vão conseguir enxergar mesmo Ele é bem transparente Com um pouquinho só de Como se fosse um verdinho Mas é com esse bem clara Então a gente vem com ele E deposita aqui na pálpebra Embaixo dos olhos Nós vamos usar um azul também O mesmo azul escuro Que eu fiz aqui no cantinho A gente vai usar embaixo do olho Tá? Qualquer azul escuro Pincelzinho chanfrado Feito isso agora É assim Se você quiser usar Um cílios postiço Você pode usar tranquila Que não vai ter problema algum Mas assim Eu separei dois cílios Postiço aqui Só pra mostrar pra vocês Então tem esse aqui Que é o maior Talvez ele é bem assim Vai ficar uma coisa dramática Vai ficar bonito Mas vai ficar bem dramático Mas tem esse aqui E depois eu separei Um mais tranquilinho Que é esse aqui, ó Tá? Então tem esse Que é o mais tranquilinho E tem esse Que é o mais dramático E aí vai de você Se você quiser usar Vai ficar com certeza lindo Eu não vou colocar agora Porque eu só tô fazendo Essa maquiagem mesmo Pra mostrar pra vocês Então logo já vou tirar ela E tal Porque eu tenho um compromisso Pra mim daqui a pouquinho E como tá de dia Não vai ficar legal Com essa maquiagem, né? Então é só pra mostrar Mesmo pra vocês O tutorial dela Mas assim Vai ficar lindo Com certeza se você quiser Usar uns cílios Caso você não queira Tá com pressa Não sabe colocar Enfim, não queira Você pode usar a normal Uma máscara Só caprichar bastante Pra ficar os cílios bem grandes E tá tranquilo Eu vou usar esse da Maybelline Que é o roxinho T-false Acho que é T-false que fala E aí você passa, tá? Eu vou lá preparar a minha pele E eu já volto Lembrando pra vocês Que é de preparar a minha pele Então a opção primeiro Do batom Foi essa aqui, tá? Esse batom vermelho, ó Tá? Essa foi a primeira opção Agora eu vou ir lá Preparar a minha pele E já vou voltar com o batom Mais claro pra vocês verem Bom, meus amores Essa aqui é a segunda opção Que eu preparei Que é um batom mais clarinho Esse aqui é o da Avon Ele é a Ultra Color Hit Puro Ouro Aí sim é uma coisa Que eu gosto mais Que eu acho que é uma coisa Mais calma e tal E o vermelho Que eu usei Destacando novamente É o da Fenza Makeup Eu acho linda Essa embalagem da Fenza Gente, sou muito fã Esse aqui, ó Tá? Olha que cor linda Pra quem gosta de um vermelho Vai ser indicado Tipo, é muito barato Eu gosto dos batons Porque além de durar super bem A embalagem é maravilhosa Mas você paga pela embalagem Assim, né? Que é linda E, enfim Os batons são um show de bola Tá? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial de hoje Eu procurei fazer alguma coisa Que realmente eu vá usar E que realmente vai ficar bonito Também pra vocês usarem No ano novo De acordo com o tom de pele Porque aqui cabe Qualquer tom de pele Vai ficar com certeza Muito bonito Então é isso, tá bom? Quero agradecer A todo mundo que me assiste São poucos Porque eu comecei agora de novo Voltei agora com o canal Então tá caminhando muito pouquinho ainda Tá devagar Mas eu já quero agradecer As meninas que já estão me seguindo Tá mandando o recado Que já tá pedindo o vídeo pra mim Isso é muito gostoso Ter a companhia de vocês Se a gente não se falar Mais Eu espero que eu faça ainda mais um vídeo Pra vocês Que é no dia mesmo De ano novo Desejando um Feliz Ano Novo a todos Mas caso isso não aconteça Porque eu vou ter que trabalhar Então não sei se vai dar Pra mim estar fazendo Mas caso eu não faça Já fica aqui então O meu Feliz Ano Novo pra você Um 2014 cheio de paz Cheio de amor Cheio de alegria Cheio de grandes realizações Tá? Espero que Seja bem melhor Pro ano de 2013 Eu acho que a gente nunca pode reclamar Pelo menos O ano de 2013 pra mim Foi um ano gostoso Foi um ano bom Eu aprendi muita coisa legal Cometi erros E aprendi com os erros Então é Eu acho que Tudo é válido Então que você pegue Tudo que você aprendeu em 2013 Traga pra você em 2014 Só coisas boas E que seja cada vez melhor O ano pra gente Com muita paz Com muito amor O mundo tá difícil Mas a gente sempre pode melhorar Um pouquinho, né? Um beijo pra você Pra sua família Obrigado por assistir os vídeos Se você ainda não conhece Tá passando agora Aqui pela primeira vez Te convido a vir sempre A visitar o canal A conhecer Vai estar sempre coisas legais Em 2014 Espero pegar firme Com tutoriais Tags Resenhas Enfim Tudo que tiver de legal Tá bom? Um beijo a todas Obrigada por assistir E ó Um feliz 2014 pra você Tchau, tchau Gente Um beijo 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 Obrigado.